Assunto segurança, comunidade Aldeia Tolo Irasuco Catraicair, Prosto Administrativo Letefojo, entrega RAI Metro Ruanulo Resin Lima para comando PNTL município Armera, onde estabelece posto polícia. Sevisuco Catraicair Carlos da Conceição Suárez Hateten, RAI Nesse utiliza o de Jari posto polícia, não é garantia situação segurança e a fato em refere. A polícia vai atingir uma posto polícia de 25 metros. A comunidade operacional da África. A posto de mini mercado vai posto polícia de 50 metros. Comandante PNTL município Armera Superintendente Luzerio Madeira Picancio Lai agradece a comunidade que também contribui o de oferecer RAIBACOMANDO. Bom dia. 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 Bom dia.